Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas mais uma vez, é isso aí, aula de matemática para você que é estudante da nossa rede municipal de ensino das turminhas do sexto ano, tá bom? Tudo bem com você aí? Tudo bem conosco aqui, vamos lá, vamos começar. Eu sou o professor Iago Ramos, acredito que você já me conheça, eu venho lá da escola municipal Faustino Dias Lima, tá bom? Tenho pele branca, cabelos pretos, aqui nesse momento da aula estou vestindo uma camisa azul marinho, sem estampas, tá bom? Por cima estou vestindo um jaleco branco e aqui atrás de mim, como sempre, o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana e nesse cartaz tem as logomarcas da Prefeitura de Feira e também da própria Secretaria de Educação daqui da nossa terra, tá bom? Beleza? Bom, a gente tem algo para aprender, que a gente já começou a aprender, tá? A falar desse mesmo tema na aula antes dessa daqui, tá bom? Então aqui a gente vai dar continuidade com esse tema, mas antes de a gente entrar nesse tema, né? Nesse tema matemático da aula, eu queria trazer para você uma história de inspiração, olha só, um fato, né? Uma realidade que aconteceu, tá? E que pode inspirar a todos nós, certo? Olha só que história bacana, mas vamos lá, a história começa o seguinte, deixa eu te perguntar, você conhece essa logomarca aqui? Já viu essa logomarca em algum lugar, quem sabe, na TV, né? Essa logomarca é uma logomarca que tem um círculo azul, dentro desse círculo azul tem umas estrelinhas, tem uma palavra assim, NASA, né? E tem ali um detalhezinho em vermelho também. Você conhece essa logomarca? Já viu? NASA! Você sabe o que é isso? Tá? Bom, além dessa logomarca aqui, deixa eu ver se você conhece essa pessoa, tá? Você conhece essa pessoa? E aqui na tela aparece a imagem de uma senhora, né? Apesar da imagem estar em preto e branco, tá? Essa senhora, ela tem pele negra, tá bom? E ela usa óculos, tá? Uma senhora que apresenta ali, na foto, ali, quem sabe um pouco mais dos seus 60 anos. Então, você conhece essa pessoa? Você sabe quem é essa mulher? Beleza! Deixa eu te fazer mais uma pergunta. O que é que tem a ver a logomarca que eu mostrei primeiro com essa pessoa, com essa senhora? Você sabe onde é que a história dessa logomarca e dessa senhora acabam sendo a mesma história? Pois bem, essa pessoa, essa mulher, essa senhora, né? Ela fez parte da história da instituição que tem aquela logomarca. E que pessoa é essa e que logomarca é essa, tá bom? Essa é a logomarca da NASA, tá? NASA, que é uma sigla, tá? E traduzida para o português, significa Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço. Isso lá nos Estados Unidos, tá bom? Se você já deve ter... Talvez você já tenha visto isso na televisão, em filmes, né? A gente ouve falar da NASA, que é uma agência, né? Aeroespacial lá nos Estados Unidos, né? Essa agência costuma tratar de assuntos, né? Fora do nosso planeta. Até a maior agência aeroespacial do planeta, né? É a NASA. Pois é. E essa senhora, chamada de Catherine Coleman Goebbels Jr., o Goebbels Jr., não, desculpa, é Johnson, não sou muito bom no inglês, tá bom? Vamos só falar a Catherine Johnson, certo? Ela teve um papel muito importante dentro dessa agência aeroespacial lá nos Estados Unidos, que é a NASA, tá bom? Deixa eu só te contar um pouquinho de uns detalhes sobre quem é a Catherine, tá? A Catherine nasceu no dia 26 de agosto do ano de 1918, em uma cidadezinha lá nos Estados Unidos, tá bom? Chamada Walsh Chopper Springs, tá? É o nome da cidade. E por volta dos 13, 14 anos, a Catherine Johnson, ela já cursava o ensino médio, tá? O que corresponde ao ensino médio para nós aqui no Brasil. Aos 18 anos, né? Ela começou a estudar matemática, a se aprofundar no estudo da matemática em uma universidade, certo? E aí começa a trajetória de Catherine no mundo da ciência. Pois é, ela foi uma cientista, né? Uma cientista especialista na área de matemática, uma mulher negra, tá? E que teve aí a sua vida construída dentro desse mundo na ciência. Tá bom? Bacana? Beleza! Mas onde é que está a contribuição de Catherine dentro da NASA, né? Ela ingressa, ela chega na NASA no ano de 1953, tá? Com todo o seu conhecimento de matemática e ajuda a finalizar os cálculos feitos para a rota da missão Apolo 11, né? Quando, em 1962, um astronauta é enviado para o espaço, tá? Para orbitar a Terra, tá? O nome desse astronauta é John Glenn, tá bom? Então, Catherine, mulher negra, tá? Ela chega nessa agência aeroespacial norte-americana, né? Cientista do mundo da matemática e faz a diferença, né? Qual é a história de inspiração que eu estou trazendo para você aqui? É uma história de inspiração baseada na consciência negra, né? Uma mulher negra, né? Norte-americana, tá? E que faz a diferença, né? Independente da cor da sua pele. Então, o que eu estou querendo te dizer, né? Aqui nessa aula, e que independente da cor da sua pele, você também pode fazer a diferença e que você se inspire, né? Um pouquinho aí do que eu trouxe dessa história da Catherine Johnson, né? E a contribuição dela para a ciência, né? Inclusive, dentro aí da NASA, tá bom? Que é uma grande instituição aeroespacial, beleza? Tá, que bom, eu me interesso, né? Por essas histórias de inspiração e espero que elas também despertem interesse em você, beleza? Mas olha só, mudando agora de assunto, né? O que é que nós começamos a ver e o que a gente vai continuar vendo nessa aula, tá? São estratégias de cálculo mental. Traduzindo para a forma como a gente fala estratégias para fazer cálculo de cabeça, né? Sem precisar ir da calculadora, sem precisar ir, talvez, do rascunho no papel, tá? E a gente já viu na aula anterior, tá? Estratégias para fazer tanto a conta, né? De adição, a famosa continha de mais, ou a conta de subtração, a famosa continha de menos, tá? Uma aula anterior a essa aqui, a gente pôde se dedicar a isso. E essas estratégias, tá? São estratégias onde a gente usa a decomposição dos números, certo? Maiores detalhes sobre isso, você pode assistir a aula anterior a essa aqui, foi a aula de número 37, e que você pode ver lá no canal do YouTube da Secretaria de Educação de Feira de Santana. Tá bom? Então, eu queria fazer um testezinho com você para a gente relembrar, tá? como usar essas estratégias que a gente trouxe aqui sobre a continha de mais e a continha de menos, que ajudam a gente a fazer cálculos de forma mental, tá bom? Então, na próxima tela, eu vou trazer para você aí um exercício, e aí você, para responder esse exercício, você vai fazer uso das estratégias, tá bom? Caso você tenha acompanhado essa aula sobre as estratégias com a conta de adição e subtração, tente usar essas estratégias, caso ainda não, tente usar, talvez, uma outra estratégia que você conheça para fazer essas continhas usando a sua mente, sem a necessidade de calculadora ou rascunho no papel, tá bom? Então, mentalmente, calcula ali, 118 mais 232, e depois, 397 menos 48, e eu estou colocando ali para que você tente usar a decomposição, tá? Professor, eu ainda não sei, ainda não lembro, não sei, não consigo lembrar do que é decomposição. Tudo bem, calma, que daqui a pouquinho eu vou te lembrar, né? Isso que a gente já viu na outra aula, chamado de decomposição, certo? Eu vou te dar aí um minuto para você fazer esses cálculos mentalmente, tá bom? E aí você segura os seus resultados para a gente conseguir comparar, beleza? Prontinho, voltamos. E aí, conseguiu? Quais foram os resultados? Bom, compara com isso que a gente vai fazer aqui, tá bom? A gente vai fazer esses cálculos aqui. Eu vou te mostrar uma estratégia de a gente fazer esses cálculos mentalmente, tá bom? Que foi a estratégia que eu já trouxe aqui para a aula anterior a essa. Então, por exemplo, 118 eu decomponho ele. Aí vem a ideia da decomposição. Decomposição é separar. 118 eu separo 100 do 10 e do 8. Porque se eu fizer 100 mais 10 mais 8 volta a ser 118. A mesma coisa eu faço isso no 232. Separo 200 do 30 e do 2. Mas eu faço isso mentalmente. está escrito ali na tela para que você veja. Mas isso é feito mentalmente. Tá bom? Então, fazendo essa decomposição eu pego assim, ó. O 100 do 118 e somo com o 200 do 232. Ali apareceu um 100, tá? Mas na verdade é um 200. Tá? Então eu faço 200 mais 100 que vai dar 300. Certo? Isso mentalmente. Tá? Agora eu pego o 10 do 118 e somo com o 30 do 232. Tá? Então, 30 mais 10 dá 40. E no final o 8 do 118 mais o 2 do 232. E 8 mais 2 dá 10. Aí esse 10 eu junto com o 40 que eu já tinha encontrado antes e depois junto com o 300. 300, tá? E aí 300 mais 40 mais 10 350. Mas isso é feito mentalmente. Tá? Eu escrevi as continhas ali na tela só pra gente ver, né? Mas só que isso tudo acontece de forma organizada dentro da nossa mente e pode acontecer de forma rápida se a gente desenvolver a habilidade em fazer cálculo mental com essa estratégia aqui. Tá bom? E aí a outra continha, tá? Já foi uma continha de menos subtração eu decomponho o 397 eu separo 300 do 90 e do 7 tá? Ali na tela eu escrevi a soma 300 mais 90 mais 7 porque volta a ser 397 e o 48 eu separo o 40 do 8 fica 40 mais 8 tá bom? O 300 eu não tenho com quem fazer a subtração com ele porque o outro número que é o 48 não tem aqui a parte das centenas né? Então o 300 já não tem por que usar então eu vou pegar só o 90 e o 7 o 40 e o 8 a conta agora é subtração a operação é subtração eu faço 90 menos 40 que dá 50 e aí eu vou fazer 7 menos 8 só que 7 menos 8 né? a gente não consegue fazer isso tá? porque de 7 fica difícil tirar 8 então o que a gente faz? daquele 50 que a gente já tinha encontrado a gente tira 10 fica 40 e esse 10 que a gente tirou a gente junta com o 7 então faz 10 mais 7 que dá 17 17 menos 8 dá 9 e aí agora é só juntar 40 com 9 que dá 49 tá bom? ou seja 397 menos 48 vai dar 49 tá bom? mas isso também é feito mentalmente você faz isso passo a passo né? dentro aí da sua memória e você consegue encontrar esse resultado agora sim nas primeiras nas primeiras vezes que a gente começa a experimentar essa estratégia a gente não consegue fazer isso mentalmente rápido tá? mas conforme a gente vai usando e cada vez mais usando e usando e usando tá? a nossa mente começa a desenvolver habilidade né? e aí a gente vai fazendo cada vez mais rápido tá bom? beleza? tranquilo? então foi isso que a gente viu na aula anterior a essa foi esse tipo de estratégia que a gente viu para fazer cálculos mentais né? que às vezes né? a gente não não vai ter a companhia da calculadora é bem possível e nem o papel para fazer o rascunho tá bom? bom então o que a gente tem para essa aula? para essa aula eu queria trazer também estratégias só que agora estratégias para fazer a continha da multiplicação a famosa conta de vezes tá bom? e a operação de divisão que a gente conhece como a continha de dividir tá bom? então as estratégias que a gente vai focar agora é para essas duas operações beleza? bom como é que a gente vai fazer isso? tá? quero que a gente faça isso de uma forma mais prática possível então eu vou trazer aqui alguns probleminhas simples de serem resolvidos esses probleminhas vão ser resolvidos com a multiplicação ou com a divisão e aí usando a multiplicação e a divisão a gente já vai colocar em prática a estratégia que eu quero trazer para você nessa aula para você tentar fazer cálculos de cabeça como a gente costuma falar tá bom? então vamos lá olha só vamos começar pela multiplicação a famosa conta de vezes né? assim que a gente fala no dia a dia tá? então esse aqui é o probleminha suponha que você estuda quatro horas por dia e aí ao completar vinte e oito dias quantas horas de estudo você conseguiu acumular? tá? quatro horas por dia você estudou por vinte e oito dias quantas horas de estudo você teve no total eu vou te dar aí trinta segundos é rápido e tenta fazer isso mentalmente belezinha e aí qual foi a resposta? olha só antes de mais nada a gente precisa entender como é que a gente vai raciocinar pra usar a multiplicação tá? são quatro horas por dia e um total de vinte e oito dias então nesses vinte e oito dias em cada dia você está estudando quatro horas tá? então vai ser quatro horas no primeiro dia quatro horas no segundo dia quatro horas no terceiro dia quatro horas no quarto dia quatro horas no quinto dia e isso vai até o vigésimo oitavo dia então essa coisa das quatro horas vai aparecer vinte e oito vezes então é por isso que a gente precisa fazer vinte e oito vezes quatro ou quatro vezes vinte e oito pra achar né o resultado que vai responder esse probleminha aí tá? só que a gente vai fazer isso mentalmente então mentalmente como é que a gente pensa pra fazer essa multiplicação a gente usa também aqui a ideia de decomposição como assim professor vinte e oito mentalmente eu separo vinte do oito por isso que ali na tela eu escrevi um vinte mais oito e aí eu pego vinte e multiplico por quatro que dá oitenta pego oito multiplico por quatro que dá trinta e dois e aí eu somo oitenta com trinta e dois que dá cento e doze tá? mas isso é feito mentalmente tá? você mentaliza vinte e oito separado vinte do oito e aí você faz vinte vezes quatro oitenta oito vezes trinta oito vezes quatro trinta e dois junta o oitenta com trinta e dois e dá cento e doze tá? só tem um detalhe essa estratégia aqui a gente tá usando quando um dos números na multiplicação é o número de um algarismo só nessa multiplicação a gente tem o vinte e oito que tem dois algarismos e tem quatro que é um algarismo só tá bom? então essa estratégia a gente consegue usar quando um dos números na multiplicação é o número de um algarismo só tá? beleza? então essa estratégia com essa condição vai te ajudar bastante a você fazer cálculo mental né? e conforme você for usando melhor você vai ficando e vai ficando mais rápido de fazer tá bom? entendido? e aí? sim ou não? bom eu espero que sim tá bom? vamos avançar porque agora a gente vai ver com a divisão e aí você pode se perguntar assim aliás ou até tá me perguntando o professor e dá pra fazer cálculo mental com a divisão dá sim e aí ó vou trazer pra você um outro probleminha tá bom? suponha que você fez uma compra de R$246 e parcelou isso em seis mensalidades quanto é que você vai pagar em cada mês? vou te dar 30 segundos tenta resolver isso usando o cálculo mental tá bom? vai lá tá bom? prontinho então vamos lá olha só a estratégia que a gente vai usar aqui vamos entender porque que é a divisão tá? você vai fazer uma compra essa compra vai dar R$246 e você vai pagar isso em seis mensalidades ou seja em cada um dos seis meses você vai pagar uma quantia e no final vai dar R$246 então você vai pegar os R$246 e vai dividir em parcelas iguais pra cada mês então cada mês você vai pagar um pedacinho dos R$246 e no final vai dar R$246 por isso que aqui a ideia é a divisão como é que a gente faz isso com o cálculo mental? também a gente usa decomposição a gente pega o R$246 e separa R$200 do R$40 e do R$6 ou a gente pode separar assim que eu acho que vai ficar até mais fácil R$240 do R$6 tá? por que R$240 do R$6? porque eu já mentalizo assim R$240 tem o R$24 na frente e R$24 eu consigo fazer uma divisão exata com seis tá bom? então aqui na divisão só tem esse detalhezinho que quando você for fazer a decomposição você faz de uma forma onde você vai tendo números que você consiga fazer divisão exata por aquele número que você vai dividir então em R$246 eu separo R$240 que eu consigo dividir por seis e o seis pelo seis tá bom? então R$240 dividido por seis vai dar 40 tá? e o seis dividido por seis dá um depois é só juntar 40 com um que vai dar 41 tá? um detalhe aqui também é que nesse caso o divisor que é aquele número pelo qual a gente vai dividir é um algarismo só tá? que é o número seis dá pra usar essa estratégia quando aqui no divisor é dois algarismos até dar três algarismos até dar só que conforme a gente for aumentando esse número de algarismo no divisor usar essa estratégia aqui pro cálculo mental vai ficando um pouquinho mais complicadinho tá bom? então essa dica que eu tô te dando pra ser fácil pra ser simples e você conseguir fazer essas continhas de cabeça de maneira rápida é quando aqui ó o número pelo qual você vai dividir que é o divisor é um algarismo só beleza? então será que deu pra entender? sim ou não eu espero que sim tá bom? e eu deixo pra você o seguinte como uma dica é você tentar usar essas estratégias tá? sempre que você precisar certo? sempre que você precisar fazer uma continha de multiplicação é quando um dos números da multiplicação é de um algarismo só tenta usar a estratégia sempre que você for fazer uma divisão onde o divisor é de um algarismo só tenta usar a estratégia e aí conforme você for usando sempre que você precisar cada vez que você for usando você vai melhorando e vai ficando cada vez mais fácil e mais rápido de fazer esses cálculos de maneira mentalmente tá bom? beleza? bom então vamos fazer né aquele momento de parar e pensar o que é que a gente aprendeu nessa aula e aí eu vou te deixar como sugestão você gravar um áudio gravar um áudio comentando falando sobre o que você aprendeu nessa aula quando você for fazer isso você vai ter que lembrar de coisas que você viu nessa aula e essas lembranças vão te dizendo onde foi mais fácil onde foi mais difícil onde precisou de mais atenção ou de menos atenção e tudo isso aí você está conseguindo fazer uma avaliação daquilo que você aprendeu tá bom? esse link que aparece aqui na tela foi a fonte né onde a gente foi buscar as informações sobre aquela fantástica cientista matemática mulher negra né a Catherine Johnson tá bom? é isso aí curtiu a nossa aula? eu espero que sim nós aqui curtimos bastante mas a gente vai ficar por aqui tá bom? desde já até a próxima não vai esquecer que matemática nunca foi problema viu? só mentira a verdade é que matemática sempre foi solução tá bom? é isso aí valeu até a próxima até mais tchau 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 Amém.